Ó Senhor, dono da casa Abre as portas da frente Vem cantador e a folia Fazendo a louvação Com pé na estrada seguimos A estrela guia com emoção Deixemos nascer o menino Deus Em cada coração Deixemos nascer o menino Deus Em cada coração Ó Senhor, dona da casa Ajudante e festeira A folia é encantada Convidar pra brincadeira Pois venha ver nossa bandeira Em nossa serrania Os reis vem coroar Vem cantando essa folia Deixemos nascer o menino Deus Em cada coração Deixemos nascer o menino Deus Em cada coração Roia Lá do céu desceu uma flor No terreiro da alegria No terreiro da alegria Deixemos nascer o menino Deus 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 Em cada coração Deixemos nascer o menino Deus Em cada coração Deixemos nascer o menino Deus Deixemos nascer o menino Deus Deixemos nascer o menino Deus Em cada coração O a hora E é pra reunir Vamos guarnecer E é pra reunir Vamos guarnecer Vamos ver, que é pra reunir, vamos parecer, essa é a ordem, missão, vamos ver. Vamos ver, vamos ver, vamos ver.